Ô Bruno, você, pra fazer esse documentário, viajou pra cinco países, se a gente conta aí o Vaticano, né? Então foi Itália, Alemanha, Suécia e Estados Unidos. Mais o Vaticano. E aí mais o Vaticano. Como é que foi ter essa experiência de passar por esses locais tão importantes pra reforma protestante? O interessante até do teu documentário é que, mais do que contar a história dessa reforma, é mostrar o que a gente ainda vive hoje dessa reforma, né? Claro, foi muito interessante justamente passar nesse período em todos esses países pra ver como a situação está hoje, né? 500 e depois. Esse é o tema central do documentário. Quando você vai aos locais históricos e faz a comparação em relação ao que está escrito desses locais na época de Lutero, por exemplo, você tem uma noção de tudo o que mudou e do que acontece hoje, que é o impacto daquilo que aconteceu há 500 anos. É, a gente, inclusive, o documentário já foi ao ar, né? Então você pode acompanhar nas nossas redes sociais, facebook.com.ntjornalismo, o nosso site, o novotempo.com.jornalismo, você pode acompanhar pelo YouTube o documentário. Você está acompanhando também pelo Revista Novo Tempo esse documentário adaptado numa série de reportagens especial para o Revista, né, Bruno? A gente já teve uma reportagem e agora seguem as próximas aí no Revista Novo Tempo. E, além disso, também no site da Igreja Adventista do Sétimo Dia, existe uma outra sequência de vídeos também que foram feitos na tua viagem que mostra mais detalhadamente esses espaços importantes, históricos, para a reforma, né? Pois é, o documentário que a gente veiculou aqui na Novo Tempo, que está na internet, ele mostra como o mundo está hoje e o que tem no mundo hoje que é consequência da reforma protestante, não só do ato de Lutero, mas do movimento protestante como um todo. Paralelo a isso, foi divulgado nas redes sociais, tanto da Igreja Adventista, quanto aqui do jornalismo da Novo Tempo, um material mais histórico. São vídeos curtos, de três, quatro minutos, que passam por vários pontos históricos relacionados à reforma protestante, em que eu conto um pouco dessa história. E é muito interessante, porque aí você está lá naquele ponto histórico e contando o exato momento em que aquele espaço foi importante para a reforma protestante. É interessantíssimos esses vídeos aí, que não estão no documentário. Muitos dos aspectos lá, históricos, não estão no documentário, né? Não, e não vai se repetir. Quem assistiu uma coisa, pode assistir outra. É claro que individualmente são, particularmente eu acho interessante, mas quem assistir as duas coisas vai agregar bastante conhecimento. Então está no YouTube da Igreja Adventista, do jornalismo, é só procurar lá da reforma, a reforma que mudou o mundo, que vai achar bastante coisa. A reforma que mudou o mundo. Fala um aspecto que te chamou muito a atenção. O que a reforma trouxe e continua até hoje, e é algo que você sublinha dessa reforma? A educação. A educação me chama muito a atenção porque, na minha visão, é o que tem mais poder para mudar uma sociedade. E a reforma protestante trouxe um estímulo à educação muito grande. Você pega o ato de Lutero, não o ato de pregar as teses na Igreja, mas o que ele fez depois, que foi quando ele traduziu a Bíblia para o alemão pela primeira vez, a intenção dele era que todas as pessoas pudessem ler a Bíblia. Sim. E a partir disso, ele primeiro desenvolve o idioma alemão, e depois disso, os alemães começam a ler, e lendo a Bíblia. Isso é um aspecto muito interessante. Eles aprendem a ler com a Bíblia. A mesma coisa acontece na Suécia. Tem a Bíblia de Gustavo Vasa, também uma Bíblia que a gente mostra no documentário, assim como a Bíblia de Lutero. Essa Bíblia foi o livro que foi usado na educação dos suecos há 400, 500 anos, e que também estabeleceu a base para a língua, para o idioma do país. Ao mesmo tempo, se você vai para os Estados Unidos, aí a influência não é de Lutero, é mais de Calvino, mas também é uma influência protestante de estímulo à educação. A gente passou, por exemplo, em duas universidades que têm muita influência protestante, a Universidade de Yale e Harvard. Harvard é a primeira universidade dos Estados Unidos, a primeira instituição de ensino superior dos Estados Unidos, e ela começou para ensinar líderes religiosos, para formar e instruir líderes religiosos. Depois, com o tempo, foi se secularizando, mas o propósito inicial de Harvard era isso. Inclusive, no logo de Harvard está escrito Veritas, até atualmente, que significa verdade. E antes, o logo completo era Verdade para Cristo e para Igreja, traduzindo para o português. Então, estava no nome, no logo de Harvard, essa intenção de educar e educar de acordo com a Bíblia, de acordo com a religião, de acordo com a fé. Eu achei interessantíssima essa história de Harvard, principalmente, porque você conta, né, ela surge realmente para formar esses líderes religiosos, e hoje é uma das principais universidades que a gente tem no mundo, se não a maior universidade que a gente tem no mundo, né? É bem curioso, porque Harvard já formou oito presidentes americanos, 24 chefes de Estado de outros países, se eu não me engano aqui, posso estar falhando no número, mas 48 ganhadores de prêmio Nobel, são muitos estudantes espalhados pelo mundo, atualmente, no ranking de melhores universidades, está, acho que, em segundo ou em terceiro lugar, e perde para uma faculdade vizinha, que é o MIT, que fica bem perto, na mesma região. E é uma região, Boston, muito influenciada por protestantes como um todo, né? Foi ali que, foi ali na região de Massachusetts que os peregrinos chegaram e começaram a colonização, ou parte da colonização do território americano. Agora, dos cinco países que você passou, de todos esses pontos históricos, o que mais te chamou a atenção? O que foi para você estar diante de um monumento, ou de um lugar, e que te fez pensar, poxa, isso aqui é muito especial, é muito especial estar aqui, tão perto disso. Pessoalmente, assim, me chamou muito a atenção estar no Muro de Berlim. Não tem muito a ver com a Reforma Protestante, mas tem. O Muro de Berlim é de uma história recente, é do século XX, mas ele tem um significado marcante para a Alemanha, porque dividiu o país novamente após a Segunda Guerra, e a parte oriental fica sob domínio soviético. E essa parte oriental é a que inclui, por exemplo, a capital, Berlim, e dentro da capital, Berlim, houve uma outra divisão, a Berlim Ocidental também. Mas essa parte oriental, mais ao norte da Alemanha, é a parte protestante do país. Porque a Alemanha, quando vem a Reforma Protestante, ela se divide em duas, basicamente, de acordo com a religião. O norte é protestante, o sul, católico. Até hoje, essa divisão é muito vista no país, inclusive no idioma. Mas a parte leste do norte da Alemanha, essa parte influenciada pelos soviéticos, as pessoas se tornam ateias. São ateus que, até hoje, depois do século XX, o que predomina lá é o ateísmo. Então, a parte histórica da Reforma Protestante, a cidade mais ligada à Reforma Protestante, que é Wittenberg, que é onde Lutero morou durante toda a vida adulta e estudou, nessa cidade, 90% das pessoas não acreditam em Deus atualmente. É impressionante, né? Então, mudou muito a história. E o Muro de Berlim é bem marcante por causa disso. Mas é claro que, por exemplo, está na Igreja do Castelo, que é a igreja onde Lutero afixa as teses, as 95 teses, ali também é muito marcante, porque você pensa que o ato de um homem mudou a história de muitas sociedades. Então, é um lugar especial, realmente. Agora, Bruno, o Revista Novo Tempo, o que o pessoal vai conseguir acompanhar nessa série de reportagens que já está indo para o ar nesse momento? A gente quer dar um destaque em aspectos religiosos que mudaram no mundo, na sociedade, porque, se você olha a sociedade de 500 anos atrás, o que acontece? Religião e Estado não havia divisão, não era natural. Era uma coisa só. Era uma coisa só. Inclusive, existia um líder, né? Que era religioso e político. Então, não tinha... Hoje a gente não... Hoje o mundo prega que não deve ter essa união. Antes, todo mundo... Ninguém pensava nisso. Numa divisão. E isso mudou muito a fé no mundo. Mas é claro que a gente também, nessa série do Revista, a gente vai mostrar vários aspectos sociais que foram influenciados por isso. É um pouco do que a gente mostra no documentário, mas com uma visão diferente também, uma proposta de refletir mais nessas questões relacionadas à fé. Então, olha, você pode acompanhar, então, a série de reportagens do Revista Novo Tempo com o Bruno Eumano, fazendo esse paralelo aí sobre os 500 anos da Reforma Protestante. Você tem o documentário, como a gente falou, a reforma que mudou o mundo. Então, novotempo.com barra jornalismo, facebook.com barra ntjornalismo. Todos esses elementos, todo esse projeto está nas nossas redes sociais, mas também, então, você tem o conteúdo que pode ser encontrado no site da Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul e também na Revista Adventista, publicada pela CPB, também tem um material ali diferente em texto. www.cpb.com.br Você procura ali a aba da Revista Adventista e você vai ter um material também em texto. Você já está conseguindo respirar outro assunto, Bruno? O Reforma Protestante ainda está ali, não consegue nem conversar sobre outra coisa que você consegue encontrar um link para a Reforma Protestante. É muito interessante o assunto, então ainda não saiu, não. Qualquer conversa que eu tenho com os meus amigos, eu já coloco o Lutero no meio e a gente vai embora. Desde fevereiro, né, que você começou a pesquisar esse assunto. A ideia original veio lá no começo do ano, mas a produção, especificamente, a gente começou no mês de maio e ali foi intensificando até os tais atuais. Gravação e pós-produção e dias de hoje. Foram 21 dias de viagem por esses quatro países, cinco contando o Vaticano. Porque é muito pouco, foi muito rápido, né? E mais alguns dias de gravação aqui no Brasil, então é muita coisa. depois de assistir todo esse material, é muita coisa. Mas, Bruno, parabéns. Parabéns mesmo pelo resultado, foi muito legal, é muito prazeroso ver isso na tela da Novo Tempo, com essa qualidade, saber que isso nasceu no departamento de jornalismo. Parabéns mesmo pela iniciativa e pelo projeto. Eu agradeço, mas a gente tem que dar crédito também para duas pessoas que tiveram envolvidas assim fortemente nesse projeto que deram sangue nisso, que é o Paulo Rios, o cinegrafista, que viajou comigo. Tem imagens lindíssimas, inclusive. Tem imagens lindíssimas e a edição fantástica também do Felipe Bernardo, editor do jornalismo, que também botou muito a mão na massa. Fomos nós três que botamos a mão na massa, mas tem muito mais gente envolvida, você, o Leite, enfim. Muito legal. Valeu, Bruno. Parabéns mais uma vez e obrigado por estar aqui também. Prazer é meu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí